Já pensou em ter sua própria caneca oficial do MGF? Então entre agora mesmo na loja virtual da Dom Canecas e adquira uma das canecas do canal, para seus momentos de leitura e tranquilidade ou para suas celebrações e festas. Além disso, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações e de se tornar um membro do MGF, para ter acesso a benefícios exclusivos. Os links para a compra das canecas, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Caraxis foi um dos principais e mais marcantes dragões sob o comando da Casa Targaryen durante o primeiro século e meio de seu governo por sobre os Sete Reinos. Absolutamente nada é sabido sobre seu local ou ano de eclosão, para além do fato de que a criatura foi pela primeira vez clamada no ano 72 após a conquista, pelo jovem príncipe Aemon, pouco após seu retorno à capital dos Reinos. As primeiras informações efetivas sobre essa formidável criatura já nos vêm dos tempos em que ela, ao lado de seu novo mestre, o príncipe Daemon Targaryen, partiram para a batalha. Caraxi já era, então, um ser assombroso, de escamas vermelhas, imenso e esguio, com uma ferocidade e uma avidez em combate poucas vezes repetido por qualquer outra criatura da Casa Real. O primeiro registro de batalha de Daemon e Caraxi se deu durante a Quarta das Guerras Dornesas, quando o príncipe e o dragão voaram e acenderam em chamas a frota de combate dornesa que ameaçava as águas territoriais do reino. Mais tarde, Caraxi e Daemon lutaram juntos novamente durante o envolvimento do príncipe nos degraus, onde Daemon lutava para estabelecer para si mesmo uma nova dinastia, e onde viria a ser coroado como o Rei dos Degraus. Mais tarde, Caraxi e Daemon retornaram à corte, onde o príncipe se reconciliou com seu irmão, o rei Viserys I, ao menos durante algum tempo, antes que precisassem levantar voo novamente. Depois que Viserys faleceu e a Dança dos Dragões explodiu, Daemon e Caraxi se atiraram furiosamente aos combates. Àquela altura, Caraxi já se encontrava com metade do tamanho da grande besta ancestral Vhagar, uma das criaturas do Conquistador, e que era ao menos três vezes maior do que as bestas mais novas dos Targaryen, como Tessarion e Seasmoak. Durante as lutas, Daemon pousou Caraxi no topo da torre da Pira do Rei, durante o assalto a Harrenhal, quando o príncipe conquistou a grande fortaleza em nome da facção negra de sua esposa, a Rainha Rhaenyra. Tempos depois, Daemon se encontrou com o príncipe Aemon Targaryen, um dos principais combatentes da facção verde, e o desafiou para um combate por sobre Harrenhal. Aemon aceitou o desafio e, montado em Vhagar, tomou os céus, seguido de perto por Daemon e Caraxes. A luta que se seguiu a isso ficaria conhecida pela posteridade como A Batalha Acima do Olho de Deus, e assistiria às mortes de todos os quatro envolvidos nela. Caraxes, apesar de contar apenas com metade do tamanho de seu adversário Vhagar, era uma criatura de uma rara ferocidade em combate, o que, aliado à sua cor de escamas, havia lhe rendido a alcunha de o Wyrm de Sangue. Desse modo, ele foi capaz de fazer frente ao Dragão Maior, combinando sua ferocidade com a impetuosidade natural do próprio Daemon. E já no final da luta, enquanto ambas as criaturas caíam do céu rapidamente, engalfinhadas e presas num embate de morte, enquanto as garras de Vhagar abriam as entranhas de Caraxes e os dentes do Dragão Maior faziam em pedaços uma de suas asas, Caraxes usou suas últimas forças para prender seus próprios dentes à garganta de Vhagar, abrindo-a completamente e fazendo jorrar seu sangue faiscante por sobre o sereno ar do lago abaixo. Vhagar, mesmo sendo a criatura maior e mais forte, não sobreviveu à queda nas águas do lago, mas o impetuoso Caraxes, surpreendentemente, viveu tempo suficiente para se arrastar, muito ferido, para fora das águas, com suas tripas descrevendo um caminho sangrento em seu encalço e um de seus braços arrancado fora completamente. Pouco depois, o bravo ser morreu, desfalecendo diante das monstruosas muralhas de Harrenhal, depois de uma vida não tão longa, mas muito impactante, como um dos dragões mais aguerridos e combativos que a casa Targaryen já havia conhecido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho